E aí, pessoas, estamos de volta para mais uma aula de matemática. Essa é a última aula de matemática antes da primeira prova do Enem. Então, quero passar para vocês toda a confiança do mundo que vai dar tudo certo. E é aquilo, gente, se nós estudamos é porque vai dar tudo certo. Vocês podem ficar confiantes e contar com o apoio também daqui. Eu sou a Prof. Fernanda, eu tenho 26 anos, eu sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou usando a camiseta do Pré-Enem e também uma camisa jeans. Vamos lá então para a nossa aula de matemática. Hoje nós vamos dar uma retomada nas competências, habilidades, todos os conhecimentos adquiridos nas aulas de matemática e suas tecnologias do nosso Pré-Enem 2022. Agora nós vamos para a nossa aula de número 89. Quais os conteúdos que mais aparecem no Enem? Gente, vamos ser sinceros, quem nunca se perguntou isso, né? Quais os conteúdos que mais aparecem, o que eu estudo, o que vai cair na prova? Então hoje, para tranquilizar um pouquinho, nós vamos destacar quais são esses conteúdos, como que nós podemos dar uma aprofundada no conteúdo agora nessas últimas semanas e estar preparado para a prova. Então vamos lá. Eu trouxe esse checklist do Enem para mostrar para vocês. Eu deixei o link aqui porque vocês conseguem encontrar ele na internet e aqui a gente tem todos os componentes, então tudo que vai cair ali na prova, quase todos. E aqui a gente vai focar principalmente na matemática. Eu trouxe, então, além do checklist, as competências diárias, né? O que é específico aí da matemática que aparece na prova do Enem. Aqui, então, nós temos as competências e também as habilidades. Eu deixei o nosso checklist ali do lado porque nós vamos destacando aqueles conteúdos que nós estudamos, né? Avaliando o que foi aprendido nesse tempo. Então vamos lá, a gente tem a primeira competência diária. Ela diz o seguinte, construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Aí nós temos algumas habilidades. Reconhecer no contexto social diferentes significados e representações dos números e operações envolvendo, então, os números reais. Identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. Resolver situação problema envolvendo os conhecimentos numéricos. Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. E a última das habilidades aqui, avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos. Vocês vão ver que vai se repetir muito algumas das habilidades mudando somente a competência. Então nós sempre vamos ter resolver situações problema, sempre vai aparecer. E também avaliar propostas de intervenção na realidade. Por quê? As questões do Enem, embora abordem um conteúdo específico, ela sempre busca aproximar da realidade, do cotidiano, algo que a gente já está envolvido. E aí sim, abordando conteúdos específicos, né? Mas aqui, gente, olhando para toda essa competência, todas as habilidades, nós conseguimos marcar dois itens já no nosso checklist. A razão e proporção e também as progressões, PA e PG. Por quê, gente? Faz parte, então, do conjunto dos números reais. Não só esses dois itens, né? Mas tudo que envolve números, operações, reta numérica, né? Conhecermos os números, todas as operações envolvidas. E aí, claro, entra expressões numéricas, alguns termos, né? A PA e PG, onde nós temos sequências. Tudo faz parte dos números reais. E dessa primeira competência. A próxima, que é a competência diária 2. Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Aí nós temos, novamente, as habilidades. Interpretar a localização e a movimentação de pessoas e objetos no plano, no espaço tridimensional. E no espaço bidimensional. Identificar características das figuras planas e das figuras espaciais. Resolver situação, problema, envolvendo esses conhecimentos geométricos. E utilizar os conhecimentos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. De novo, aproximar aquilo para a nossa realidade envolvendo os conteúdos geométricos. E aí, vamos lá para o nosso checklist. A gente consegue, então, dar o ok ali na geometria plana, na geometria espacial e também a trigonometria do triângulo retângulo. E aqui, né? Nós tivemos muitas aulas trabalhando geometria. Iniciamos na geometria plana. Vimos essa parte da trigonometria. Por quê? O triângulo retângulo, ele faz parte da geometria plana. E depois entramos na geometria espacial. Então, nós estudamos todas as figuras espaciais, né? É bacana, então, dar uma boa retomada nessa etapa aí do conteúdo. E, claro, né, gente, envolve a competência 1, as operações, os números, tudo isso vai fazer parte, né, de todas essas etapas. Ok, então, a competência 2. Vamos lá, competência de área 3. Construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. Aí, nós temos as nossas habilidades. Identificar relações entre grandezas e unidades de medida. Utilizar a noção de escalas na leitura de representação de situação do cotidiano. Resolver situação-problema que envolva as medidas de grandeza. Avaliar o resultado de uma medição na construção de um argumento consistente. E avaliar a proposta de intervenção na realidade, utilizando os conhecimentos geométricos relacionados com grandezas e medidas. Aqui, novamente, relacionado com a competência 2 e também com a competência 1. É uma sucessão, né? Aqui, então, embora ainda a gente vá ter ali os conhecimentos geométricos, nós vamos trabalhar com as grandezas, as unidades de medida, transformação também entre unidades. A noção de escala, então, aqui, a gente consegue marcar ali no nosso checklist, escala, mas também retomar a razão e proporção, retomar a geometria. Então, gente, tudo vai... Essa é uma consequência, né? Tudo vai levar à próxima competência, às próximas habilidades. Então, a competência 3 está ok, agora a gente vai para a competência 4. E aí, nós temos construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. As nossas habilidades são identificar a relação de dependência entre grandezas, resolver a situação problema envolvendo variação de grandezas, direta ou inversamente proporcionais, analisar informações envolvendo a variação de grandezas como recurso para a construção de argumentação e, por fim, avaliar as propostas de intervenção na realidade envolvendo as variações entre grandezas. De novo, uma continuidade das competências anteriores. Ali no nosso checklist, nós conseguimos marcar também ali a regra de 3 e porcentagem que vem junto no mesmo tópico, porque quando a gente fala da relação entre grandezas, nós temos inclusive as grandezas diretamente e inversamente proporcionais, que é nada mais que a regra de 3, mas aí volta tudo de novo, né gente? Razão e proporção faz parte do estudo das grandezas. Aí nós temos a competência 5, modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas usando representações algébricas. O que faz parte disso? Identificar representações algébricas que expressem a relação entre grandezas, então, ó, dando continuidade nas competências anteriores, interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre grandezas, resolver situação-problema cuja modelagem envolve os conhecimentos algébricos, utilizar esses conhecimentos, então, algébricos e geométricos como um recurso para a construção de argumentação e avaliar as propostas de intervenção na realidade, utilizando todos esses conhecimentos algébricos. O que que nós podemos listar ali no nosso checklist, então, gente? A geometria analítica e também as funções. Então, ali no checklist nós temos função de primeiro e função de segundo grau. Por que que quando a gente fala nas relações entre grandezas, o plano cartesiano trata-se de funções? Porque é justamente a função que analisa de uma forma geométrica, né? Essas grandezas estão relacionadas diretamente, inversamente proporcionais. Aqui no checklist nós temos função de primeiro e segundo grau, mas é importante destacar que não para por aí. Nós temos ali função exponencial, função logarítmica, tudo isso a gente viu aqui no pré-ENEM e também é muito importante e mais para frente até vou citar para vocês a importância deles. Mas, então, competência 5 concluída, funções e geometria analítica. A próxima, então, a competência de área 6. As nossas habilidades, então, utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências, resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos e também analisar as informações expressas em gráficos e tabelas como um recurso para a construção de argumentos. O que que nós estamos aqui, então, no nosso checklist? Existe gráficos e tabelas, né? E aqui entra a interpretação. Por quê? Nós temos aqueles dados ali, nós precisamos interpretar eles. A gente, essa parte ali que fala na construção de argumentos, né? Todas as habilidades vai ter essa construção de argumentos. Por quê? Porque nós precisamos ler o enunciado da questão, entender do que se trata. Muitas vezes vai ter uma tabela, vai ter um gráfico, uma imagem, né? Para complementar essa questão. E a partir de todos esses dados, nós precisamos construir os nossos argumentos. Na matemática, a construção de argumentos está relacionada com elaborar a conta, desenvolver o raciocínio. Por quê? Não é só fazer uma conta e responder, né? Tem toda a parte de interpretação e principalmente o raciocínio lógico para conseguir finalizar aquela questão. Então, nossa competência 6 aí, trazendo os gráficos e tabelas, ok. E a última competência aqui envolvida, né? No nosso Enem, é a competência de área 7. Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculos de probabilidade para interpretar informações de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. Só lendo aqui, a gente consegue determinar alguns termos importantes, né? Que a gente está trabalhando aí nas últimas aulas. E aí nós temos as nossas habilidades. Calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um conjunto de dados expressos em uma tabela de frequências, de dados agrupados ou em gráficos. Resolver situação problema que envolva os conhecimentos de estatística e de probabilidade. utilizar os conhecimentos, então, de estatística e probabilidade como um recurso para a construção de argumentação e avaliar as propostas de intervenção na realidade, utilizando todos esses conhecimentos. Então aqui, gente, para concluir o nosso checklist, nós marcamos a probabilidade, a estatística e a análise combinatória. Quando nós falamos em gráficos e tabelas, é muito comum que venha, não só relacionado com função, porque gráfico não está somente relacionado com função, está muito relacionado com a interpretação de gráficos e tabelas e os cálculos estatísticos, né? Assim como nós vimos a média, a moda, a mediana. Agora, o que seria a dispersão que fala ali? Nós vimos o desvio padrão, a variância, está tudo relacionado também com a interpretação dos dados, né? Gráficos, tabelas. E também nós vimos a probabilidade, né? Quando nós falamos ali a chance de ocorrer determinado evento, uma situação específica, é relacionado aos cálculos de probabilidade. E daí, com isso, nós concluímos todo o nosso checklist. Então, está tudo certo, tudo tranquilo, envolvendo todas as competências do Enem e todas as habilidades. Para falar para vocês, são 30 habilidades que nós trabalhamos nas nossas aulas de matemática ao longo desse ano, né? Mas aí, gente, aqui eu trouxe esse outro resuminho, né? A prova de matemática do Enem nos últimos três anos. Essa imagenzinha lá, a fonte dela, né? Do INEP. Vocês também conseguem encontrar ali pelo link. Aqui, gente, eu até destaquei ela, deixei ela um pouquinho maior para a gente dar uma analisada. O que que nós temos, tá? Vou começar aqui de baixo para cima. Nós temos ali logaritmos e matrizes. Nós não falamos no nosso checklist, mas está dentro de todas as operações, envolvendo os números, sequências, né? Muito importante também o estudo dos logaritmos, então, das matrizes. Importante também destacar escala, raciocínio lógico, raízes e também aqui do lado as questões sobre potência. Também, né? Raízes, potências fazem parte das operações no conjunto dos números reais, mas raciocínio lógico, gente, esse aqui, sim, faz parte de todas as questões do Enem. Não importa do que que seja, sempre vai ter o raciocínio lógico. É essencial para a gente conseguir desenvolver todas as questões. Aqui, trazendo, então, né? Também a escala, progressão aritmética. Então, aqui a gente destaca PA e PG e também ali cálculos simples, né? Envolvendo ali todas as operações, mas são os nossos cálculos ali simples, as operações fundamentais da matemática. Importante também as equações. Então, aqui tem a equação de segundo grau, mas não para somente nas equações. É muito importante nós estudarmos as funções, né? O plano cartesiano. Aqui, então, conhecimento sobre conversão de medidas. Como que eu transformo, né? Às vezes, a gente tem lá uma questão trazendo quilômetro, mas eu preciso transformar em outra unidade. Então, é importante nós conhecermos as transformações entre unidades. Aqui fala também nas polegadas, pés. Essas unidades que não são convencionais para nós. Ou, ah, eu quero transformar de polegada para centímetro, né? E aí, bom, essas questões assim, o enunciado geralmente vai nos trazer. Porque não é usual, né? A gente fazer essas transformações no nosso dia a dia. Então, o enunciado, por vezes, vai trazer a informação. Mas, quando são as unidades padrão, aí ele geralmente não traz. A gente precisa saber. Ligado com unidades de medida, nós temos área e perímetro. Isso quando a gente fala nas figuras planas. Mas, se entra uma figura espacial, nós temos também o cálculo de volume. Então, é importante destacar, né? A geometria, as unidades de medida e o cálculo de área, perímetro e também o volume. O que mais nós temos aqui, gente? As questões sobre análise de gráficos que nós comentamos. Então, não somente ligadas às funções, mas também interpretar um gráfico. Às vezes, calcular ali, né? Uma estatística média, moda, mediana. Até ir um pouquinho mais a fundo. E também temos aqui do ladinho. Probabilidade e análise combinatória. Nós acabamos de estudar, então está bem fresquinho na mente, né? Mas, é sempre bom dar aquela retomada em tudo. Temos ali o plano cartesiano e as funções também. E equações com frações. Que daí está ligado aqui em cima também, né? Frações e porcentagem. É importante nós termos esse conhecimento. Transformar um número de fração para um número decimal. Ou como que eu trabalho com porcentagem. Cálculo de juros. Então, é importante a gente ter esse conhecimento dos números. É aquilo, gente. É matemática. Nós precisamos saber, basicamente, as operações fundamentais com os números. Saber trabalhar com uma fração, um número com vírgula. Se tu já sabe isso, tu consegue desenvolver as questões do Enem. Precisa, então, o raciocínio lógico, saber interpretar a questão. E aí, efetuar os cálculos, mesmo que sejam os cálculos mais básicos. Porque aquilo, a gente está acostumado no dia a dia. Eu tenho uma calculadora. Então, eu não preciso efetuar os cálculos na mão. Mas, na hora da prova, nós não temos calculadora. Então, saber as operações fundamentais é super importante. Mas, aí, gente, o que é comum em todas as áreas do conhecimento? Porque a gente está só falando da matemática. Mas, onde é que tudo isso se encaixa? Aqui, eu trouxe para vocês, então, os eixos cognitivos do Enem, que são, então, comuns para todas as áreas. E aí, são alguns deles que a gente vai destacar aqui na nossa aula de hoje. Primeiro, então, dominar linguagens. Dominar a norma culta da língua portuguesa. Fazer o uso das linguagens matemática, artística e científica. E das línguas espanhola e inglesa. Aqui tem a imagem onde a gente traz um pouco das linguagens. E também a questão da acessibilidade linguística, que é muito importante, essencial aí para nós. Então, gente, conhecer as linguagens e dominar. Até na aula do pré-Enem, que nós compartilhamos com a prof. Luana, de português, nós falamos dessa questão das linguagens. É tudo interligado. Assim como nós temos a linguagem matemática, a linguagem científica. É importante ter o domínio, então, dessa parte essencial. Depois disso vem o quê, gente? Compreender fenômenos. Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos históricos, geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas. Aqui eu trouxe a imagem que eu até puxei para a área da matemática, né? Porque quando a gente fala em matemática, também é muito comum a gente associar com fenômenos naturais, fenômenos artísticos. Então, aqui eu trouxe a nossa espiral lindíssima, né? Que está, gente, presente na natureza e que envolve, então, muitos conhecimentos matemáticos também. Então, compreender fenômenos, né? Depois disso, gente, enfrentar situações, problema, que a gente fala tanto, né? Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados, informações, representadas de diferentes formas para tomar decisões, enfrentar as situações, problema. Aqui eu trouxe uma imagem que traz justamente essa relação, né? Como é que começa, né, gente? Lê a questão e daí bate aquela dúvida, né? O que eu vou fazer agora? Então, lê a questão com calma, analisa todos os dados possíveis. Eu sempre falo para vocês, destaquem as informações importantes. O que vai vir depois? Vai vir o pensamento, a associação, até surgir justamente, né, os argumentos, a argumentação que a gente fala. E aí sim, né, gente? Desenvolver a questão, desenvolver o raciocínio e chegar em uma conclusão, né? Resolver a nossa questão do Enem. Então, é muito importante enfrentar essas situações, problema. E daí, o que a gente tem falando aí, basicamente na aula, construir argumentos, a argumentação. Relacionar informações representadas de diferentes formas, os conhecimentos disponíveis em situações concretas para construir a argumentação consistente. Essa imagem que eu trouxe, eu gosto bastante, e nós até já vimos ela aí em uma aula de matemática. Nós temos, então, né, gente, ali a figura, né, de duas pessoas. Primeiro, nós temos as pecinhas desorganizadas, né, representando esse raciocínio que não está completo, né, não está consistente. E na imagem ao lado, as pecinhas encaixadas perfeitamente nos seus lugares, mostrando, então, essa argumentação consistente. Nós precisamos também acreditar naquilo que nós estamos fazendo. Então, é importante construir todas essas etapas. E nós temos também o quê? Elaborar propostas. recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para a elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Aquilo que eu falei para vocês, aproximar sempre da nossa realidade, do nosso cotidiano e das nossas vivências, né? Por fim, gente, eu quero deixar para vocês a indicação, então, verifiquem lá no YouTube. Aqui eu deixei a nossa playlist de matemática. Então, todas as aulas que já foram transmitidas, verifiquem, assistam novamente, não perde nenhuma. Eu quero deixar aqui, então, para vocês a mensagem. Você é capaz. Uma boa prova. Nós vamos nos ver ainda antes da prova de matemática, mas a primeira etapa da prova está chegando. vocês conseguem. Partiu passar, gente. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto